Foi o primeiro integrante da quadrilha preso na rodovia dos Bandeirantes que indicou que na própria casa a polícia encontraria muitas armas. Tentando ser eximida a responsabilidade dos seus atos, ele informou esse local aqui para as equipes averiguarem. O homem foi preso em um pedágio na rodovia dos Bandeirantes. No carro, a polícia encontrou os pregos utilizados para furar pneus de viaturas. Ele foi preso, coisa de uns, 20, 30 minutos depois do carro forte em Santa Bárbara do Oeste com Piracicaba. Na casa, estavam dois homens. Da tena com a chegada da polícia, um dos suspeitos fugiu pelos telhados. O outro trocou tiro com os policiais. Ele usava um fuzil no confronto, foi baleado e morreu no local. A casa funcionava como um centro logístico para a quadrilha do Novo Cangaço. Um grande arsenal foi apreendido. Fuzis, armas de grosso calibre, coletes, rádios comunicadores, balaclavas foram encontrados no local. Além disso, o GAT, grupo de ações táticas especiais, também esteve na casa, onde apreendeu explosivos. Um outro homem também foi preso em Indaiatuba. Ele era foragido. Todos já tinham passagens pela polícia. Com o arsenal encontrado na casa, a quadrilha é suspeita de tacar o terror na região de Piracicaba, nas últimas horas.